MÚSICA 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 Vamos agora, meus alunos, para aquela tão falada revisão, porque nesta aula vocês viram reações dos éteres, não foi isso? Isso, e vocês lembram que esses mecanismos, eles são influenciados pela concentração dos reagentes também, né? A gente viu que algumas reações ocorrem de uma vez só, formam só um produto, e outras, como a gente viu aqui nos éteres, eles formam mais de um produto. Então, você tem que ficar ligadinho para poder observar quais são os produtos que podem ser formados dessas reações. Exatamente, e quando for nos alentos de hidrogênio, saber quais são os que têm mais tendência de reagir uns em relação ao outro. Ainda tem isso. Com exceção do HF, que o alento de flúores não vai reagir. Então, se tiver uma reação, você não assinale, porque HF não reage com os éteres, valeu? Mas vamos lá. Isso mesmo, professora Sabrina. Vamos lá para a gente fazer revisão. Muito obrigado, professora Sabrina, porque senão o professor Almeida já tinha esquecido de revisar, não é? Nas reações envolvendo funções oxigenadas, parte 2, nós vimos a nomenclatura dos éteres. Lembrando que o aluno, às vezes, ele faz confusão com éteres. Não, nós estamos trabalhando somente éteres. E no éteres, porque tem o oxigênio que separa dois radicais, aquele menor radical, ok? Nós vamos olhar o prefixo dele e acrescentar óxido. O outro radical que é maior, trataremos como um hidrocarboneto, podendo ser o benzeno ou o alcano normal. Exemplos, nós teremos o seguinte, olha só. Aqui, o éteres, onde nós temos dois radicais. Nós temos o menor, que seria o metil, e o maior, que seria o propil. Mas, para isso, nós utilizamos ox para o menor. Fica, então, metox propano, propano e não propox metano. Porque ele está falando sempre, ó, radical menor, você dá o sufixo óxido. Neste outro exemplo, eu tenho o etox etano. Ah, os dois radicais são iguais. Então, tanto faz, como tanto fez. Logo, eu posso falar que estou diante do etox etano. E, na sequência, eu tenho aqui um heteroatomo, no caso, o oxigênio, que está ligado ao metil e ao benzeno, que seria o fenil. Mas, como o menor é metil, eu leio o que? Metox, benzeno, eu não vou falar o nome do radical, tá bom? Então, assim, só para você relembrar, exatamente a nomenclatura dos éteres. E quanto ao método de obtenção dos éteres, nós vimos o caso da desidratação, isto é, retirada de uma molécula de água, de duas moléculas de álcool que estão reagindo, e aí, com certeza, da hidroxila de um álcool, tira-se o hidrogênio da outra, tira o OH, teremos álcool, água eliminada. E o que interessa é a formação do éter. Portanto, na desidratação de duas moléculas de álcool, obteremos, com certeza, um éter como produto. Na sequência, nós falamos dos epóxidos. São o quê? Éteres de cadeias cíclicas, mas, porém, envolvendo somente dois átomos de carbono. E aqui? Ah, eu tenho dois cálidos, então isso aqui é o etano, como se fosse. Porém, o oxigênio de petro-aeróato está formando um ciclo com esses dois carbonos. Quando eu falo que tenho mais de três carbonos no epóxi, então, o oxigênio só está ligado a dois carbonos. Por quê? Porque o oxigênio tem seis elétrons em uma camada, e ele precisa só de dois elétrons. Então, o oxigênio só faz duas ligações. Assim sendo, a partir de três carbonos em diante, do epóxi, é interessante que, digamos, em quais carbonos o oxigênio está ligado. Está ligado aqui no carbono 1, no carbono 4, tendo o epóxi-butano. Nesse outro exemplo aqui, nós temos o butano também, mas o problema é que o oxigênio não está ligado ao primeiro e ao último, e ao 4, mas somente ao 1 e ao 3. Ao 1 e ao 3. E o exemplo que nós temos com 3 carbono, esse aqui tanto faz, porque o oxigênio vai estar ligado sempre ao carbono 1 e ao carbono 2. E aqui, caracterizando o quê? Um 2-epóxi-propano. Aí, professora Sabrina, eu acredito agora que com esse comentário que nós acabamos de fazer sobre as reações dos éteres e também sobre os epóxi, o nosso aluno vai se dar muito bem na atividade em sala, não é? Isso. Façam com atenção, galerinha. Observem quem são os reagentes, para você depois poder acertar quem são os produtos que serão formados. e a gente volta já já para fazer... Boa atividade de sala para você, viu? E aí, galerinha, vocês conseguiram resolver as atividades? Ficaram com muita dúvida? Tem problema não, né, professor? A gente está aqui para tirar dúvida, né? Exatamente. A nossa aula é esclarecedora. Nós só queremos que você vá para as próximas aulas, mas tirando todas as ajudas do conteúdo que você teve nesse momento. Mas vamos lá para a gente fazer o nosso tirando dúvidas e fazer as correções das atividades juntos. Bora lá? Então, na questão de número 1, olhem, leram com atenção, né? Eu estou crendo que vocês leram com muita atenção os enunciados para não ter erro lá nas suas respostas. Diz o seguinte, o etanol é um álcool industrial mais importante, sendo utilizado como ingrediente em bebidas alcoólicas destiladas, fermentadas, solvente, antisséptico tópico, entre outros. A desidratação intermolecular do etanol realizada a 170 graus Celsius produz um importante produto orgânico, denominado O. Ele quer que você diga qual é o produto orgânico que vai ser formado pela eliminação de água que vai ocorrer entre duas moléculas de etanol. Olha só o que nós temos. Quando a gente fala inter, é a mesma coisa que a gente falar entre as moléculas. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a situação... Vou colocar aqui... Estou fazendo de trás para frente, olha, professor. Começando de trás para frente. Esse aqui é o nosso etanol, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas moléculas de etanol que vão estar interagindo entre si a partir da atração que estará ocorrendo entre uma hidroxila de uma das moléculas e o hidrogênio da hidroxila da outra molécula. Quando esses dois elementos aqui realizam essa atração, eles vão se ligar e aí a gente vai ter a eliminação de uma molécula de água. Por isso que fala desidratação. O que aconteceu? Tá, a gente fez lá a desidratação. Então, as hidroxilas e um dos hidrogênios, ele foi eliminado das nossas estruturas. E o que vai acontecer? O nosso oxigênio, tadinho, ele vai ficar com uma valência disponível para a ligação. Assim como esse carbono também. Como a gente teve a eliminação da molécula de água, vai ter uma atração aqui para reestabelecer o equilíbrio lá do octeto desses elementos que estão participando da ligação. Então, o oxigênio, ele vai se ligar a esse átomo de carbono aqui que perdeu a hidroxila. Beleza, eu já sei o que vai acontecer, mas ele não quer só isso. Ele quer que você diga qual é o nome desse produto que vai ser formado. E aí a gente tem essas possibilidades. Será que vai ser um eteno? Ah, professora, não tem nada a ver. Olha, que ele colocou o eteno ali, porque se fosse uma desidratação intramolecular, seria um alceno que ia ser formado, né, professor? Exatamente, professora Sabrina. Olha, aí é bom ele entender se essa desidratação está acontecendo no intermolecular ou no intra. Então, aqui, seria o eteno? Não, porque a gente olhou aqui e viu que nós vamos ter, ó, bastante átomos de carbono, só que nós vamos ter a presença de um heteroátomo. O fato de ter a presença de um heteroátomo já descarta a possibilidade de ser um etanal, descarta a possibilidade de ser um ácido etanóico e descarta de ser uma nitrila. Não tem nem nitrogênio, não é, professor? Não tem nitrogênio aqui. E aí, olha, ácido etanóico, você tem que ter dois oxigênios. Na etanonetrila, você tem que ter um nitrogênio. E aí, isso aí, realmente, o aluno já elimina em primeira mão. Eliminando, a gente fica com quem? Olha só, o etoxetano. Por que etoxetano? Porque lá na nossa estrutura, eu tenho etano, o etil, no caso, para cá, e etil também para cá. Como os dois têm a mesma quantidade de carbonos, quando vai na nomenclatura, vai ficar etoxetano. E olha só a reação aqui, mais bonitinho, né? Porque eu escrevi ali do jeito que deu no quadro, mas olha só que bonitinho. Nós temos duas moléculas de etanol, aqui a primeira e aqui a segunda. A afinidade pela eletronegatividade que o oxigênio desempenha em cima dos hidrogênios, ela é muito grande, galerinha. Então, essa parte das duas moléculas é que vai interagir para formar a molécula da água. O que resta? O oxigênio ficou com uma valência disponível. Esse carbono aqui também. Então, digamos assim, que a ocasião faz o ladrão, né professor? Tem a necessidade e os dois vão se unir e formar a ligação entre eles, formando o etoxetano. Então, esse é o nosso produto, por isso que a alternativa C é a nossa alternativa correta. E aproveita os nossos comentários aí, para tirar todas as suas dúvidas nas questões que vocês, ok, realizaram, hein professora Sabrina? É isso mesmo. E agora nós temos aqui a questão de número dois da sua atividade. O enunciado dela nos diz o seguinte, olha só. Pela ação de catalisadores adequados, quando se faz uma desidratação, olha aí, intermolecular de metanol, obtém-se o eter-metox-metano. Quando se desidrata, intermolecular de etanol obtém-se o etoxetano. Agora vem o seguinte, que produto, além desses dois citados, pode ser obtido quando se desidrata uma mistura, onde teremos uma molécula de metanol e etanol? Então, pelo enunciado, você viu, se eu tenho duas moléculas de etanol, eu tenho etoxetano. Agora vem a pergunta, e se eu tenho metanol e etanol? Bom, afinal, olha aí, que produto geralmente se obtém. Vamos então, será que é o prepropeno? Gente, eu estou falando de quê? De álcoois que estão reagindo para formar o quê? Para formar etanol. Será que vai ser o buteno? Ou o metoxbutano? Ou ainda, o metoxpropano ou metoxetano? Lembra o enunciado que está dizendo? Que produto, além dos dois citados lá, pode ser obtido quando você retira a molécula de água de uma ação intermolecular entre uma molécula de metanol e etanol? Bom, sendo assim, podemos ver o seguinte, ficou fácil, hein? Met e et, lógico, só podia ser o quê? A letra E. Então, metoxetano deveria ser o produto que se forma. Prestem muita atenção, galerinha, que na letra C e na letra D, nós temos aí uma situação que cria um aumento de átomo de carbono. Não existe lá no enunciado a reação que está envolvendo, digamos, ali uma quantidade para formar, tipo, metoxbutano. Mas de onde veio esse butano, né, professor? Metoxpropano, de onde veio esse propano? Olha, se é metox, se é metanol com etanol, no máximo, no total desse etanol, nós vamos ter somente três que é a boca, né, professor? E aí, por isso que a letra A, olha, metoxetano, você vai ver exatamente aqui no mecanismo que é exatamente o que acontece. Metanol com etanol, o que aconteceu aí, ó? A desidratação aconteceu e este oxigênio aqui, o ateroátomo, ele está se ligando ao H3C, liberando uma molécula de água. Ou seja, aquele metanol que reagiu com aquele etanol só poderia formar metoxetano. Então, gente, isso aqui foi uma alternativa que foi elaborada para evidenciar qualquer dúvida que você tivesse. Agora, meu caro aluno, convidamos você para uma terceira questão, tá bom? Nessa terceira questão, presta muita atenção aqui na leitura do enunciado e na estrutura que vocês estão observando. Aqui diz o seguinte, a nomenclatura oficial de um éter, estabelecida pela IUPAC, utiliza como princípio o reconhecimento do radical maior e menor ligados ao átomo de oxigênio. Então, considera-se menor aquele que possui um menor número de carbonos e maior o que apresenta um maior número de carbonos. Ó, a pergunta está aqui, ó. O nome correto do composto abaixo é? O que você vai observar? Primeiro ponto é identificar se é um éter. Nós temos aqui o átomo de oxigênio entre dois átomos de carbono no meio de uma cadeia, ele configura um éter ou átomo e por ser um oxigênio, aí ele é configurado como um éter. O que você vai fazer? Agora você vai dar o nome. A regra diz que você trabalha com o prefixo do menor radical, que nesse caso está deste lado, acrescenta o oxigênio e depois vai para o prefixo do maior radical. E aqui tem um detalhe bem interessante, que talvez vocês não estejam acostumados, que é a presença deste CH3 aqui embaixo, né, professor Almeida? Que isso vai interferir na tua nomenclatura. Então, tu que já fez, tu olhou as possibilidades aí, não olhou? Então, você viu que etoxibutano não se emprega aqui, porque o butano, ele não tem essa presença deste CH3 aqui embaixo. Ele seria uma cadeia linear. Ah, professora, mas tem um, dois, três, quatro carbono. Mas esse cara aqui, gente, ele não está participando da nossa cadeia principal. Ele é o quê? É uma ramificação. E como ramificação, ele não caracteriza o etoxibutano. Então, a letra A está fora. E o etoximetilpropano? Eu acho possível, olha só, ele é realmente o radical etil. O que nós vamos ter? Eu acho que ele é viável. 3-metil-penta-2-ona. Ops! Aqui seria uma cetona, e a gente viu que é um eto. Então, a letra C está fora. Etil-secbutil-cetona. Novamente, por mais que você ficasse em dúvida com o secbutil, você tem que observar que não se trata de uma cetona. Se trata de um éter. 2-etil-pentanal. Terminação A é de aldeídos. Então, a letra E está fora. Só por eliminação, galerinha, a gente já chegou na nossa alternativa correta, sem precisar bater tanto cabeça. Nós temos aqui, que é o etoximetilpropano. Exatamente, ó. Menor radical, maior radical, só que tem a presença aqui do grupo metil. E aí a gente fecha a nossa correção da atividade do nosso Tirando Dúvidas. Aí, meu caro aluno, será que agora tudo beleza com relação às reações, os héteres, né? Enfim, vocês há de notar o seguinte, né, professor? O aumento, quer dizer, o volume de conhecimentos que os alunos estão adquirindo. Porque nós ministramos aulas com estruturas, nomenclatura, fórmulas moleculares e etc. E agora, através das reações químicas, com certeza, eles estão amadurecendo. Isto é, está aumentando cada vez mais os conhecimentos da química orgânica. Porque o terceiro ano, realmente, você, meu caro aluno, precisa para enfrentar futuramente as provas do Enem e o acesso às universidades. Que é exatamente o que desejamos a todos vocês. É, e vocês fiquem ligadinhos que nós já estamos na nossa aula de número 28. Então, já começa a revisar para a nossa avaliação que já está chegando. Já, já teremos mais avaliações para aí, né? Agora da unidade 2. Então, até a próxima aula, galera! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.